Olá, bom dia. Situação de emergência. Chuvas deixam mais de 56 mil desabrigados e desalojados em Alagoas. Saque calamidade será liberado e BPC terá pagamento antecipado para famílias atingidas. Atendimento garantido. Planos de saúde terão que cobrir tratamentos indicados para transtornos como autismo. E faltam 64 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 5 de julho, o Brasil em Dias já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 56 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas, estado que voltou a ser afetado pelas fortes chuvas desde a última sexta-feira. Equipes do governo prestam assistência humanitária. Os temporais que persistem no estado causaram transbordamento de rios e lagoas e deixaram milhares de desabrigados. Desde a última sexta-feira, uma equipe da Defesa Civil Nacional foi deslocada para a região e segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal atua de forma conjunta para apoiar ações de socorro e assistência humanitária. No primeiro momento, a gente já acionou as forças armadas, estão dando todo o apoio nas operações de socorro e assistência humanitária aqui no local. O Ministério da Saúde e da Cidadania estão aqui comigo, estão acionados também, no primeiro momento, já estão coletivos à disposição do local para auxiliar os municípios atingidos. E igualmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou na Força Nacional a disposição da gente para fazer apoio. Neste ano, já foram liberados R$ 20,4 milhões para ações de resposta a desastres naturais no Estado e R$ 170 milhões para apoiar municípios brasileiros atingidos por chuvas intensas. O ministro da Cidadania também anunciou a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada a 112 mil famílias alagoanas. Além disso, idosos e pessoas com deficiência ainda poderão antecipar mais uma parcela integral do benefício. São idosos e pessoas com deficiência, sabendo que todos sofrem, mas sabemos que existem aquelas pessoas que sofrem mais. A Caixa Econômica Federal também anunciou uma série de medidas para atender aos moradores das áreas atingidas. O banco vai liberar uma rodada de saque e calamidade nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e enviar um caminhão à agência para oferecer atendimento aos beneficiários. As agências bancárias dos municípios afetados também passam a abrir uma hora mais cedo, às 9 horas. Militares do Exército embarcaram ontem de São Paulo com destino a Roraima para participar da operação acolhida. No total, 223 integrantes do Comando Militar do Sudeste vão atuar até dezembro na fronteira do Brasil com a Venezuela no acolhimento de imigrantes e refugiados. Com o casamento marcado para dezembro, Michel veio se despedir da noiva. É uma missão que é de interesse dela também, automaticamente, passa a ser meu também. Porque a gente está junto, né? Nós estamos juntos, então todo o apoio, toda a força, sempre muito bem-vinda aí nessa situação aqui. A tenente Marcela vai passar cinco meses em Roraima. Ela será responsável pela contabilidade da operação acolhida. O que a gente vai encontrar lá vai ser novo, mas eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, tanto para a minha vida profissional como para a minha vida pessoal. Para garantir segurança, saúde e assistência social a imigrantes venezuelanos, 100 integrantes do Comando Militar do Sudeste embarcaram nesta segunda-feira com destino à Boa Vista. Mais 123 embarcarão na semana que vem. A operação acolhida teve início em 2018. Desde então, mais de 2 milhões de atendimentos foram realizados na fronteira. Mais de 74 mil refugiados e imigrantes venezuelanos foram realocados para outros estados para se integrarem à vida no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, em média, 540 pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil todos os dias. Cerca de 5% delas requerem assistência humanitária, que inclui garantir documentação, abrigo, alimentação, vacinação e atendimento de saúde. A Venezuela é o principal país de origem de imigrantes e refugiados que vivem hoje no Brasil, com um total de quase 352 mil pessoas. Entregar pessoas para participar desse tipo de missão faz com que essas pessoas voltem renovadas, faz com que essas pessoas voltem mais experientes e que olhem para outros problemas que a gente tem aqui no Brasil também, com um olhar diferenciado. O Brasil apresenta um comércio crescente com o mundo árabe, além de termos aqui a maior comunidade fora do Oriente Médio e do Norte da África. E para ampliar ainda mais as relações entre o país e o mundo árabe, foi realizado um fórum em São Paulo com a participação do governo brasileiro. O mundo árabe é o terceiro maior mercado brasileiro no exterior. E para o Itamaraty, a relação não foi abalada com a pandemia e nem com o conflito Ucrânia-Rússia. O nosso comércio com os países árabes, que atingiu a cifra histórica de 24 bilhões de dólares em 2021, mostra ainda um enorme potencial de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o agronegócio é o principal responsável pelo comércio entre o Brasil e a Liga Árabe. O Brasil é hoje o maior exportador de proteína halal no mundo. Além do comércio de carnes de frango e bovina, cresce igualmente nossas exportações de açúcar, soja e trigo. Mas ainda há espaço para as relações econômicas crescerem, como lembrou o ministro da Agricultura. Vemos que há espaço para a ampliação do comércio entre o Brasil e o mundo árabe, bem como diversificação da pauta, atualmente concentrada em poucos produtos. Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, têm garantia de atendimento pelos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar e começou a valer agora em julho. Maria Fernanda é autista. Faz oito terapias com atividades diárias fundamentais para manter uma rotina saudável e aprimorar as funções básicas. Para a mãe, correr o risco de ficar sem cobertura do plano de saúde para o tratamento é assustador. Quem é mãe, quem é pai, quem é responsável por uma criança autista, por um adolescente, enfim, sabe o quão é importante todos os dias eles estarem nessa batalha. A decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que aprovou o chamado rol taxativo, trouxe muita angústia para os pais, pois limitava a cobertura dos planos ao que estivesse na tabela da Agência Nacional de Saúde. Mas a ANS aprovou as regras para usuários com transtorno do espectro autista. A única coisa que a gente sabe é que nós pagamos e que nós queremos que nossos filhos, eles tenham todas as terapias que são consideradas importantes para eles. A partir deste mês, passa a ser obrigatória a cobertura de qualquer técnica indicada pelo médico para o tratamento do paciente autista. A norma valida sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, ocupacionais e fisioterapeutas. Existem diversas formas de abordagem dos transtornos globais de desenvolvimento, desde as individuais, realizadas por profissionais treinados em uma área específica, até as compostas por atendimentos multidisciplinares. Tivemos uma vitória que certamente vai ser maravilhosa. Empreendedores já podem buscar junto ao banco de sua preferência uma linha de crédito do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O programa foi criado durante a pandemia para facilitar financiamentos e se tornou uma política de crédito permanente. Dona de um salão de beleza e de uma loja de imóveis em Brasília, Luciana teve dificuldades para manter as operações durante a pandemia. Aos poucos, ela conseguiu recuperar o faturamento e agora vai contar com o programa de apoio a micro e pequenas empresas para expandir os negócios. E eu sei que com esse capital aqui dentro eu vou conseguir melhorar muito o atendimento, melhorar até a questão de divulgação, porque toda empresa precisa de uma boa divulgação. O Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas disponibiliza empréstimo com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O crédito pode ser usado para investimentos ou para o pagamento de despesas, como salário dos funcionários, contas de água e luz e compra de mercadorias. Podem ter acesso os microempreendedores individuais, MEIs, microempresas que faturam em até R$ 360 mil por ano, pequenas empresas com faturamento entre R$ 360 mil até R$ 4 milhões e R$ 800 mil e empresas de médio porte com faturamento até R$ 300 milhões. O valor pode ser dividido em até 48 parcelas e a taxa de juros anual máxima será a mesma da taxa Selic, mais 6%. O prazo para começar a pagar o empréstimo aumentou de 8 para 11 meses. Para pedir o empréstimo, o empreendedor precisa compartilhar os dados de faturamento da empresa com a instituição financeira de sua preferência. Para isso, basta acessar o ECAC, disponível no site da Receita Federal. O advogado-geral da União participou do programa de rádio A Voz do Brasil, aqui da EBC, e falou sobre o papel que a AGU terá no período eleitoral após publicação de decreto que altera as manifestações do órgão. Todo e qualquer ato no período eleitoral que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral deve passar pela assessoria da Advocacia Geral da União. Nós já temos servidores da Advocacia Geral da União, membros da casa, em cada ministério, que são as consultorias jurídicas. Nós já nos manifestamos também quando há controvérsia. E agora, por meio desse decreto, sempre que tiver algum ato, alguma política pública ou qualquer coisa que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral, a Advocacia Geral da União, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise, assessorando o Poder Executivo. O governo federal sancionou a lei que altera os prazos para remarcação e reembolso de serviços nos setores de turismo e cultura prejudicados pela pandemia de Covid-19. Vamos saber, então, os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a lei sancionada dispensa os prestadores de serviço de reembolsar os consumidores pelos valores pagos por eventos, por reservas e também por serviços adiados ou cancelados durante a pandemia de Covid-19 entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Por outro lado, o consumidor terá a possibilidade de utilizar até 31 de dezembro do ano que vem o crédito adquirido aí nesse período que eu acabei de mencionar. Caso escolha pela remarcação dos serviços das reservas e dos eventos adiados, o prazo limite será o mesmo até 31 de dezembro do ano que vem. Ainda de acordo com a norma, a restituição do valor recebido passa a ser obrigatória se for impossível do prestador oferecer essa remarcação. O mesmo acontece se a empresa não tiver como remarcar o evento com a oferta de crédito aí nos seguintes prazos. Até 31 de dezembro de 2022 para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021 e até 31 de dezembro de 2023 para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Mário, eu volto com você. Obrigada, Glauco. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse a rede social da TV Brasil. Uma ótima terça-feira pra você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.